Música Nas reportagens especiais desta semana, você conheceu o Zé Iutó, dois craques da Bocha Paralímpica, e o atleta Ricardinho, uma das estrelas do futebol de cinco. Assistiu a uma partida do vôlei sentado e conferiu o recado do Zico aos atletas brasileiros. Reveja agora cinco dicas infalíveis para torcer como um profissional numa partida de rugby. Brasil! 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 Música Aprendi com o meu primo. A gente já é super ligado em rugby. Ah, vou me ajudar e falar, ó, presto atenção na próxima jogada. A partir do momento que a gente começa a assistir, a gente começa a se interar com as regras e fica fácil. A dica que eu daria é tentar conhecer, procurar uns vídeos. Jornadores famosos do mundo do rugby vêm jogar as Olimpíadas, então pra quem não conhece, tem a Nova Zelândia, que vai ter o Haka, com certeza que é super legal. Música É importante saber que o rugby é um jogo de muito respeito pelo adversário. É que primeiro que não existe visão de torcida, torcemos juntos. A comemoração é de todas as pessoas que estão envolvidas na partida. Música E se fantasiar, né? Quando eu tiver pro final, com certeza. Pegar a França e a Inglaterra, vai ter jogador inglês do lado francês, o inglês fantasiado com a gaita de fórea, o escocês. E o francês vai estar com a roupa, com o galo na cabeça, pintado. Música A cada grito da torcida, a gente tem uma força a mais pra poder ir mais longe. Cada passe bem feito, a torcida cresce, até o tri que é o absoluto orgasmo do rugby. Vamos apresentar novamente o Zé e o Tó. Os dois são os craques da bocha paralímpica, atletas de ponta, que comemoram os títulos com o mesmo amor que todos os atletas de alto nível. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 me auxiliou. Eu faço muitas vezes uma imagem na minha cabeça do que tem ao meu redor. Eu conheço como é um campo, uma quadra, a bola. Eu lembro dessas coisas. Ele é sempre assim, Fábio? Acerta todas? É, é muito dedicado e tem essa perfeição aí nos passos, na finalização. Então é um cara que treina muito e sempre acerta. Ricardinho, quando vocês estão em campo, no meio do jogo, como é que você sabe que não está passando a bola para o adversário? A gente tem que se basear pelo som. Então, quando eu estou com a bola, por exemplo, meus companheiros pedem e a gente conhece muito bem a voz de cada colega, né? Então a gente tenta passar a bola em cima do som da voz, só na prática mesmo para ver, é mais... Haja prática. É, muito, muito treino diariamente. E o tato? O tato só nos argentinos. Para dar uma chegadinha de vez em quando, porque eles dão na gente, né? Ricardinho, agora chega aqui, pertinho. Cortou? Vamos mais uma menos sussurrada um pouquinho. Menos. Ação! Agora eu fiquei sabendo que essa seleção não é só boa de bola, é boa de samba também. É isso mesmo? Valeu, editor. Caiu um pandeiro aqui na minha mão. Vou tentar acompanhar vocês. Vamos fazer um samba, gente? Pode chegar aqui, todo mundo. Chega aqui. Vamos lá? Vem que torcer que aqui tem craque Você não vai se arrepender E vem que torcer pro Fute 5 Vai ter ouro, pode vir Vem que torcer que aqui tem craque Você não vai se arrepender E vem que torcer pro Fute 5 Vai ter ouro, pode vir Aê! Aê! Muito bom! Muito bom! Valeu! Valeu! Legenda por Sônia Ruberti